Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Salvando Vidas. Eu sou Antônio Peripato, professor da FHO e estamos aqui hoje com a Paula, integrante da Liga de Traumatologia e Emergência. Hoje nós vamos falar para vocês a respeito do infarto agudo do miocárdio, uma importante causa de morte no Brasil e no mundo. O infarto é uma lesão provocada no coração por principalmente placas de ateroma. Nós hoje vamos demonstrar as principais causas e os principais sinais e sintomas que podem afetar a vítima. O primeiro dos sintomas é a dor no peito, uma dor forte em opressão, que pode rabdiar para ombro, braço, cotovelo e também para a mandíbula e pescoço. Também temos uma dor que pode ser demonstrada pelo cliente na região epigástrica, uma dor no estômago. Não é muito comum, mas também pode acontecer a dor nas costas. Náuseas, vômito, sudorese e palidez também são percebidas no paciente. O que nós devemos fazer? Reconhecer que essa vítima está infartando, acionar rapidamente o SAMU 192, acalmar a vítima, afrouxar as suas roupas e, se percebido a falta de respiração ou de pulsação, iniciar a reanimação cardiopulmonar, a RCP, que vocês podem ver em outros vídeos dos nossos, salvando vidas, do nosso canal. Ok? Então, esse foi mais um vídeo do Salvando Vidas, espero vocês no próximo. Abraço!